11 de Julho, quinta-feira, se vier ao Festival do Pão, a Mafra vai poder ver esta magnífica carrinha. Camionete, olhe, chame-lhe o que quiser. Ah, que maravilha, que maravilha. Isto está à entrada do Festival do Pão de Mafra. E nós vamos também, para além de ver esta maravilha, vamos entrar, não é, para ver o pãozinho que aqui se faz e todos os petiscos que aqui se fazem todos os dias até 14 de Julho e com espetáculos diários. Vamos ver o cartaz de hoje? Ah, aumenta lá, isso, para a gente ver melhor, vá. Para cá está ela. Vamos, 14 de Julho é a Orquestra Ligeira do Exército, 13 de Julho, Os Anjos, 12 de Julho, Bubas Pinho. Ora, hoje, quinta-feira, 11 de Julho, é a Sónia Costa, a quem chamam a Tina Turner, portuguesa. Está bem, venham todos ao Festival do Pão. Este espetáculo que acabámos de falar é às 22h. Mas atenção, porque às 17h há a apresentação da Plataforma Nacional do Pão e às 18h30 fala-se do pão tradicional e que vantagens têm. E há uma coisa que eu vos posso dizer. São muitas, são muitas. 5, 10, 15, 15 anos. São Leia TV.